Música Mano, fui beber água, acabei derramando água em toda a camisa, quis meter o louco pra lubrificar a garganta E deu muito ruim Olá amigos e amigas da República do Anime, começando mais um videozinho aqui no Mural do Anime Lembrando que estamos fazendo uma programação especial de quarentena, ia falar férias Quarentena não é férias, então portanto fique em casa E eu estou dando dicas pra vocês de animes que vocês podem assistir durante a quarentena E um anime que eu quero falar hoje, é um anime que eu curti pra caramba Que é o anime Kobayashi-san no Made Dragon Dragon, né? Tá difícil a pronúncia aqui porque a água não desceu pra onde tinha que descer É um anime muito legal de uma garota que ela leva pro apartamento dela outras garotas dragão Digamos que elas vêm de outro lugar, de outra dimensão, colocassem uma figura de linguagem E ela abriga na casa dela, duas delas, e uma delas acaba virando a empregada dela Que é bem legal, e ela é super fofa, ela é super legal Ela tem uns volumes bem grandes na frente que eu gosto, Capu do Fusca E uma garotinha bem pequenininha, que eu não vou falar os nomes aqui porque eu já esqueci tudo Que ela é muito fofa, fofa demais pra caramba E o anime conta aí o cotidiano delas Só que aparecem outros dragões, falar assim, né? Mais femininos aí, que vêm desse mesmo lugar Dessas meninas, e essa garota que até então era sozinha, né? Vivia uma vida até meio que deprimente, né? Trabalho, casa, casa, trabalho Ela passa a ter uma convivência familiar com essas duas E com as amizades ali que vão acontecendo no meio do caminho Só que esse anime é um anime de comédia É um anime que você vai dar muita risada mesmo É fofo pra cacete, eu sou o cara da fofura suprema Fofô, né? Como diz os japas E eu recomendo pra vocês aqui, que estão em casa Tô dando uma sinopse resumida pra não dar muito spoiler pra vocês Vocês vão curtir pra caramba Foi um dos meus preferidos, não é um anime que tá em temporada relativamente, acho que de Dois anos atrás, um anime atrás mais ou menos E eu recomendo pra você Vai lá, assiste, volta aqui nos comentários e me diz o que você achou Deixa o like, maroto Comentário, inscreva-se no canal porque eu fico muito feliz Você participando da República do Anime Estamos trabalhando, nos esforçando pra manter você em casa aí durante a quarentena Já falei tudo o que tinha que falar Falou, tchau, fui! E aí